É mais uma do Amém, é J-C-N-U-P-I-T Despeita a vida Ela toca o sorrisinho creu, vai ser exumido no motel Ela toca o sorrisinho creu, vai ser exumido no motel Joga! O Valência, uma jogada, uma fara-buna, uma jogada e vai sentar, tudo se fará E foi das cinco horas, continua a fara-buna, uma jogada e vai sentar e vai clarear Ela toca o sorrisinho creu, vai ser exumido no motel Ela toca o sorrisinho creu, vai ser exumido no motel Mundial Mundial Ela toca o sorrisinho creu Ela toca o sorrisinho creu Ela toca o sorrisinho creu O Valência uma joga bunda Para a bunda, deixa a bunda Vai sentar, tudo se enfadar E foi nas cinco horas Continua para a bunda Deixa a bunda, vai sentar e vai treinar